Os dados O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Falta, é isso aí Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer direcionar o cabeceio Acabou não pegando bem na bola Aí está jogando Boa bola Tentou o passe mais à frente Sensacional o boleiro E toque Tentou o passe mais à frente Público presente na partida de hoje Luiz Fernando Foi para a área, claro e gol Lindo lance Talvez a última bora